Oi, amores! Sou eu de novo para fazer a última estante da nossa Bookshelf Tour. É muito longa, vamos ver se eu dou conta. Não sei se eu vou dar conta de fazer ela inteira agora, mas vamos tentar. Primeiro eu vou mostrar os boxes que eu tenho, tá? Vou começar por aqui. Trilogia Fundação do Isaac Asimov. Aqui, gente, essa estante é interímia de literatura, literatura brasileira e literatura estrangeira. Então temos aqui Segunda Fundação, Fundação e Império e Fundação. A minha amada, idolatrada, salve, salve! Aqui são três libraços dela. Orlando, Mrs. Dalloway e o meu livro preferido, As Ondas, que eu sou louca, alucinada com ele. Aqui, do Charles Dickens, David Copperfield, não li ainda. Também em dois volumes, lindíssimos. Aqui, Shakespeare completo. Aí a gente tem as tragédias, as comédias, olha que lindas as capas, gente, e peças históricas. Aqui, Clássicos Góticos. E aí aqui temos A Casa das Sete Torres. O Fantasma da Ópera e A Volta do Parafuso. Esse daqui, que vocês sabem, que é um projeto meu, né, desse ano, Lê, eu tô no penúltimo agora, em busca do tempo perdido do Proust. Gente, isso aqui é um absurdo. Gente, é um peso que o braço até dói. Olha o tanto que é bonito. Aqui, o Decamerão. Vai, gente, mostrei de cabeça pra baixo. Agora sim. Aí a gente tem o 1. É uma edição também, assim, maravilhosa. E o 2. A Divina Comédia. Aí temos O Paraíso. O Purgatório. E o Inferno. Esse aqui, gente, tem até alto relevo, o Guerra e Paz do Tolstói. O 1. E o 2. Aqui, Percurso em Prosa, do Fernando Pessoa. Essa edição, gente, ela é toda cheia de fotografias, assim, de Lisboa. É um absurdo. De registros que ele fazia pela cidade. A obra poética completa dele. O volume 1 e o volume 2. Ao contrário, né? Aqui, box do Eça de Queiroz. Aqui a gente tem três obras dele. Os Maias, que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pela série que eu assisti. Eu ainda não li. Eu acho que quando eu ler, eu vou surtar. O Primo Basílio. Esses livros são muito lindos. e o Crime do Padre Amaro. O box da Clarice. Gente, eu tenho a obra completa da Clarice. Mas, o box eu só consegui esse volume 1. Já tinha esgotado. Aí, eu tive que comprar as obras individualmente. As outras. Perto do Coração Selvagem. O Lustre. A Cidade Sitiada. E a Maçã no Escuro. Mário de Andrade. Quatro Obras. Pauliceia de Zairada. Amar, Verbo Intransitivo. Macunaíma. E Contos Novos. Aqui, todos os romances consagrados do Machado. Aqui, no volume 1, nós temos Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. No segundo volume, nós temos Memórias Póstumas de Brascubas, Quincas Borba e Dom Casmorro. E, nesse terceiro volume, Isaú Jacó, Memorial de Aires e Contos Consagrados. Aqui, um boxe do Oriana Suassuna é um dos que eu acho mais bonitos. Teatro completo. Aí, aqui no primeiro, são As Comédias. No segundo, Teatro Traduzido. No terceiro, Entre Meses. E o quarto volume, As Tragédias. Aqui, outro boxe do Suassuna. Romance Dom Pantero, No Palco dos Pecadores. Volume, livro 1. E aqui, o livro 2. E aqui, a obra reunida do Lima Barreto. Que é um peso também, eu sou apaixonada pelo Lima. Gente, como eu amo esse homem. Então, aqui, é o volume 1. Volume 2. Volume 3. Gente, completíssimo, viu? Tem até os diários dele. Incrível. Ai, acabou comigo. Já tem 10 minutos. Socorro. Agora, vamos lá para a estante. Isso aqui é um bustozinho da Clarice Lispector. Então, aqui, Literatura Brasileira, tá? Memórias do Cárcere. Eu amo também Graciliano, gente. Angústia. São Bernardo. São Bernardo. Gente, que isso é lindo. Eu tô fazendo, né? Caeté. Infância. Uma coisa mais linda. O alienista. O coronel e o lobisomem. As meninas. Ciranda de pedra. Passaporte para a China. Lavoura arcaica. Crônica da casa assassinada. Tempo de graça. Tempo de dor. Viva o povo brasileiro. Os novos moradores. Doce gabito. O menino que comeu uma biblioteca. Becos da memória. Ponciá Vicencio. Terra avulsa. O filho eterno. A tensão superficial do tempo. A tirania do amor. A vida invisível de Euridice Guzmão. Machamba. Vou ter que tirar esses aqui para mostrar. Deixa eu pôr eles aqui. E enterre seus mortos. Assim na terra como embaixo da terra. O peso do pássaro morto. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Uma ladeira para lugar nenhum. Desterro. Nada digo de ti que em ti não veja. Jamais um fogo nunca. Tortarado. Se Deus me chamar não vou. Beijar na boca não pode. Os ovos azuis da serpente. Esse é um romance meu. Anatomia do infinito. Corpo presente. A imensidão íntima dos carneiros. Vou voltar para cá. Agora aqui embaixo. Continua. Literatura brasileira, tá? Os Sertões. Terra Papagalho. Senhora. Iracema. Essas edições são o máximo. O Cortiço. A Relíquia. Memórias de um sargento de milícias. Incidente em Antares. Incidente em Antares. Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. A Paixão Segundo GH. A Hora da Estrela. Sagarana. Primeiras Histórias. Manuelzão e Miguelinho. Noites do Sertão. O Meu Preferido da Vida. Top 1 Forever. Grande Sertão Veredas. Campo Geral. Menino de Engenho. As Cochambranças de Quaderna. O Sedutor do Sertão. Romance da Pedra do Reino. Beleza. Agora. Aqui essa garrafa de vinho lá de Lisboa. Marca o início dos portugueses. Morreste-me. Morreste-me. A Cidade e as Serras. Flores. Desse autor que eu amo, Afonso Cruz. Os Livros que Devoraram Meu Pai. O Pintor de Baixo do Lava-Loiças. Vamos Comprar um Poeta. Jesus Cristo Bebia Cerveja. Ensaio sobre a Cegueira. O Evangelho Segundo Jesus Cristo. Campos de Sangue. Terra Sonâmbula. E aqui vem a coleção do Altar Hugo Mãe. Que também virou um dos meus autores preferidos, né? A Desumanização. Gente, isso aqui é um absurdo. A capa é meio emborrachada. O corte. É uma coleção maravilhosa. E não tem quina, gente. Quem que aguenta? Olha aqui, não tem quina. O Remorso de Baltazar Serapião. O Apocalipse dos Trabalhadores. A Máquina de Fazer Espanhóis. Eu não mostrei o corte desse, né? Tudo pela Biblioteca Azul. Homens Imprudentemente Poéticos. O Nosso Reino. E o Amor da Minha Vida. O Filho de Mil Homens. Que eu sou louca, apaixonada nesse livro. Deixa eu devolver isso aqui. Beleza. Livros em Língua Espanhola. Outro Amor da Vida. O Engenhoso Fidalgo Don Quixote pela Mancha. Quer dizer, livros que foram originalmente escritos em Língua Espanhola, né? Bonsai e a Vida Privada das Árvores. São dois livros, tá? Um chama Bonsai e o outro A Vida Privada das Árvores. O Jogo da Amarelinha, que, gente, eu tive que tirar pra mostrar, porque é uma edição muito absurda, de maravilhosa. A Festa do Bode. Travessura da Menina Má. A Guerra do Fim do Mundo. O Amor nos Tempos do Cólera. 100 Anos de Solidão. Gente, é uma vergonha, né? Eu não li esse livro ainda. Do Amor e Outros Demônios. Sou apaixonada com esse livro. Relato de um náufrago. Arrevoada. O General em Seu Labirinto. Ninguém escreve ao Coronel. Amo também de paixão. É muito ótimo. Muito absurdo. Os Enamoramentos. Berta Isla. Amo essa capa. A Rainha Descalça. Pedro Páramo. Cartas para Minha Mãe. Agora, esses três, gente, eu acho tão maravilhosos. A capa emborrachada também. Muito Além do Inverno. Filha da Fortuna. Olha que coisa mais linda. E A Casa dos Espíritos. Que eu quero ler em breve. Todo mundo me fala desse livro. Heróis Demais. A Velocidade da Luz. A Velocidade da Luz. A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. E aqui, gente, eu não tinha onde colocar. Eu fiz essa coleção aqui da Rádio Londres. Artigo 353 do Código Penal. Gostei demais desse livro. Essa trilogia aqui do Ken Haruf. Que eu li. Não dei muito certo com eles. O terceiro eu nem li. Benção. Porque os dois primeiros eu não curti muito. Canto da Planície. E no final da tarde. Eu não sei porquê. Tinha tudo pra eu gostar. Eu encanei e não gostei. Marcas de Nascença. Achei bem interessante. E É Difícil Ser Deus. Aqui dois livros em inglês. From Sand and Dash. E Just Mercy. Aqui um porta-trecos. Eu uso pra pôr marcador de livro. Tem até cartãozinho meu aqui. Olha que bonitinho, gente. Eu amo marcador de livro. Vocês também devem amar, né? Tem cada um lindo aqui. Bom, aqui nesse outro nicho. Nessa pretilheira. Nós temos Leste Europeu. É Europa Oriental, né? E África e Rússia. A Insustentável Leveza do Ser. Também um dos meus livros preferidos. Os Testamentos Traídos. Na verdade, esses aqui são ensaios. Tem que ir pra outro canto. O Veredito. E Na Colônia Penal, do Kafka. Do Kafka também. A Metamorfose. E Carta ao Pai. A Vida Pela Frente. As Brasas de Sandor Marai. Mostrei até Oriente Médio aqui, tá, gente? Esse aqui é do Oriente Médio. A Casa do Califa. Um ano em Casa Blanca. Sobre os Ossos dos Mortos. Amo esse livro. Cartas a um Jovem Poeta. A Raposa. A Raposa Já Era o Caçador. Sunchi. Uma Fábula de Amor e Aventura. A Festa de Babete. Fima. De Amor e Trevas. O Engate. Eu falei que tem África aqui também, né? Desonra. A Espera dos Bárbaros. Beleza. Agora os Russos. Ana Karienina. Felicidade Conjugal. Diário de um Homem Supérfluo. Os Irmãos Karamazov. Crime e Castigo. Memórias ao Subsolo. Acho tão absurdo esse livro. Nossa. Fiquei tão impactado quando eu li. O Mestre e a Margarida. A Ilha de Sacalina. Aqui os do Nabokov. O Original de Laura. Fala a Memória. O Olho. Essas Edições da Alfaguária. Gente, pelo amor de Deus, minha banda. Lolita. Aqui o Nós. Parece que foi baseado nesse livro que foi feito o Admirável Mundo Novo. O Capote e Outras Histórias. E Taraz Bulba. O Livro de Ouro dos Contos Russos. O Conto é o outro canto. Também vai para o outro canto. Essas aqui são casesinhas, ó. Ipermeáveis. Quando eu preciso carregar livro. Tem para mim, para o meu marido. Tem para algum acompanhante. Tem para todo mundo. Aqui uns post-its, uns adesivinhos. Beleza. Agora, gente, aqui embaixo, são os meus livros para ressaca literária. Então, não são livros bobos, tá? Acho que tem alguns que até devem ser bem bobos. Mas são livros que eu entuo, que são para ressaca literária, porque eles são... Tem uma linguagem fácil, é fluida e... Então, eu acho que eu vou descansar a cabeça enquanto eu ler. Agora, eu já caí para o cavalo com isso, viu? Um Milhão de Finais Felizes. Cadê você, Bernadette? O Pessegueiro. Um Lugar Só Nosso. Tá vendo? Tem muito jovem e adulto. Conectadas. Onde Mora o Amor. A Casa dos Novos Começos. A Pequena Livraria dos Sonhos. Amores Verdadeiros. Eleanor & Park. Eleanor Olifante está muito bem. Aristóteles e Dante descobrem os Segredos do Universo. 15 Dias. Amor e Gelato. Comecei a ler. Não dei muito certo. Achei meio... Não sei. Não dei certo. Teto para dois. Adorei. A Lista de Bread. Caiu um marcadorzinho que é de uma coleção. Um Menino em Um Milhão. Nossos Dias Infinitos. Um Caminho para a Liberdade. Um Caminho para a Liberdade. Lenda de Cabeça para Baixo. Lágrimas de Amor e Café. Gente, tem um capa brega aqui, hein? Benos a Deus. O Segredo de Emma Corrigan. Então, esses eu tentei ler, gente. Eu não dei conta. É Chiquilite. Samantha Sweet, Executiva do Lar. Eu achei muito bobo. Não consegui assim. Mas só li o comecinho. Quem sabe... Ainda vou tentar de novo. Não gosto de ter preconceito com o gênero. O Construtor de Pontes. E... A Menina que Roubava Livros. Os únicos livros assim que eu não dou conta mesmo são esses... Esses soft pornôs. Que aí eu acho que eu tenho mais o que fazer com o meu tempo, sabe? Aqui tem... Canetinha. Lápis de cor. Um copinho. Coisas que eu recebi da SAG. Gente, que esperança que eu tinha, hein? De fazer a estante toda. Não deu, mas amanhã eu volto e a gente finaliza, tá? Então, nós fizemos todas as boxes. E fizemos aqui toda essa parte da esquerda. Amanhã a gente faz o resto. Espero que vocês estejam gostando. E até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.